E aí, pessoal? Aqui é o Metalberry. Bem-vindos, galera, a mais um vídeo de Gear Statics. Bora lá continuar com o nosso jogo, com as nossas missões, e dessa vez a gente vai fazer uma missão paralela. Vamos fazer a missão Espada Flamejante, Resgate, Aldair Resgate, não sei o que isso significa, mas enfim. Pistas indicam que o Kohn tem prisioneiros humanos na área. Resgate-os rapidamente e traga todas as unidades com vida. Bora lá, né? Então, nessa missão aqui, eu só posso levar um... Cada Gear só pode começar uma missão paralela por capítulo. Quando a missão da campanha fica disponível, toda a sua escalação também fica. Legal. Então, no caso, eu vou usar a Polly aqui nessa, então dá pra fazer as duas missões paralelas. Eu vou tentar fazer as duas nesse episódio. E... Mas a Polly não vai poder participar da próxima. Mas tudo bem. É a vida. Ela pode... Eu posso trocar a arma dela? Não, né? Ela sempre vai ter a Gnashor. Pelo jeito. Yep. Legal. Vamos lá. Os batedores avistaram mais dois casulos de tortura dos grubes. Libertem os prisioneiros e talvez a gente ganhe novos recrutas. Bom, que eu não vou precisar recrutar... Eu preciso pagar alguma coisa pra recrutar os caras lá, né? Não sei. Isso aqui vai ser uma missão solo. Vida louca. Let's go. Ela ganha 20% de dano a mais. Essa missão pelo modificador dela. E eu preciso recrutar... Duas unidades. Aparentemente, é um... Outro assalto. Outro batedor desse. E ali é um suporte. Bora pegar o suporte primeiro. Eu acho que é... Não, ela é batedora. Aquela ali, acho que é outro do... Do Cid. Outro Vanguarda. Um peso pesado. Não sei. E aí? Eu queria muito mover, né? Hello? Ué? Bugou? É. Bugou, mas desbugou na hora errada. Isso vai ser bom. É, isso vai ser muito bom, Polly. Vai ser muito bom. É... Recua. Pior que não vai rolar. Você vê aqui, parece que você não dá o trigger nos carinha. Ah, será que uma granada seria a melhor opção? Eu acho que seria muito bom. Só que você tem que... Então, vem aqui. Granada, infelizmente, não chega, então... Ah, você podia ter usado camuflagem, pô. Inclusive, o que que acontece... Ah, agora só tem mais uma ação, né? Acontece, eles ficam perdidos, eles ficam... Sem saber a vida. Parece que eles ficam de boa. Ah, certo. Ah, certo. Move e dá um passo. Quer dizer, atira primeiro. Tem a possibilidade de a gente matar os dois nesse turno. Aê. Infelizmente, ela não consegue executar e ganhar a própria ação, né? Aqui, ó. Realmente, esse golpe final é pra unidades que estejam feridas, assim, ó. Pelo jeito. Ou derrubado, né? No caso, é o termo técnico do jogo. Atira lá. E atira... Na verdade, atira com snub. Só pra... Evitar um reload no próximo turno. Beleza. Os dois carinhas eu vou deixar viver. É... Dar um passo pra... Você não ganha nada executando, né? Inclusive, eu podia ter visto se essa... Se esse... Se a outra... Se essa habilidade de golpe final, ela... Ativaria na galera que só... Levou um tiro e não tá quase morrendo. Peço. Quem é o próximo? Move aqui. O bom de mover pra... Direto pra... Pra uma cobertura. É que você ganha um... Pouquinho de... De movimento, parece. Parece. Ahn... Aqui... Move loucamente... Ó, tá vendo? Eu consigo chegar aqui, o que é com certeza mais longe que... O alcance que eu consigo chegar lá. E se você faz isso em intervalos... Melhor ainda, droga. Tô pronta pra eles. Parece o meu cargão deslizado doido ali. É, isso não vai ser bom pra mim, não. Você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que dar um passo pra ativar o trigger deles. Beleza. É... Por que que eu fiz isso? Primeiro. Porque se eu tivesse jogado a granada... Poderia ter interrompido a ação dela... E ela não ia jogar a granada. Aí ia ser bad pra nós. Mas nesse caso... Aquela criatura vai levar dano? Minha amiguinha não, né? Sucesso. Recarrega, não precisa. E o próximo indivíduo é... Do outro lado. Passando por essa ponte. Então... Já vamos nessa... Nessa toada aqui. Você realmente é um suporte extra. Uma suporte extra, no caso. Gracie Allison. Inclusive, vão ser dois soldados novos que vão ganhar nomes aí pelos... De acordo com os membros e apoiadores do canal. Então, lembrando, galera. Se você quiser... Apoiar o canal aí... E ganhar alguns benefícios. Não pelos benefícios, mas pelo apoio ao canal. Pra me ajudar um dia a atingir sustentabilidade aqui com o YouTube. Não precisar... Meu emprego... Extra... Meu emprego fora do YouTube. Considere apoiar. Considere virar membro. Me ajuda demais. Pode ser membro aqui pelo YouTube. Ou apoiador pelo site Apoia. Se o link tá na descrição. Vamos ver. É, a situação aqui não tá muito boa não. Porque eu não tenho granada. Bom que o seu dano é da hora. É decente. Nada mal. 14% não é legal não. Faz a corrida. Mas aí você não vai fazer muita coisa. O certo seria a gente usar com a muflagem. Você pode usar a motosserra pra eliminar um, depois atacar outro. Mas assim, a gente vai levar uns ataques. Uns danos. Da hora. Usa a camuflagem. E... Sei lá. Vem aqui. E você... Usa a patrulha. Em quem virar essa esquininha. Aí você pode dar três tiros. Talvez só um ou dois vão conseguir virar. Boa. Beleza. É. Sucesso. Usando as habilidades a nosso favor. Acaba com ele. Acaba com ele. Inimigo bom e inimigo morto. E recarrega. Ah, não. Já recarregou. Ah, porque acabou os inimigos, né? Tá. Move pra cá. Move pra cá. Oito turnos que a gente precisa concluir pra poder... É... Ops, é end. Pra poder ganhar o bônus. Vamos fazer rolar. Já chega aqui? Porque se eu chegar lá na frente e tiver inimigos... Vai ficar legal. Eu acho que não vai ter inimigo, mas... Não custa nada usar a patrulha. Suporte pronto. Só deixar. Uau. Zero inimigos. Eu consigo chegar lá no próximo turno se eu... Aposto. O cara tem a possibilidade dele me flanquear. Tem sniper? Esse cara é sniper, né? É... E eu percebi que tem uma caixa lá. Será que tinha alguma caixa aqui que eu... Não olhei a tempo? Parece que não. Ah, tem uma caixa aqui pra baixo. E uma caixa aqui do lado. Usar snub? Ahn... Vem cá. Beleza. Não interrompeu. Você pode... Correr em linha reta... Pra... Cá. Mas só esses dois inimigos parecem que tá de boa. Usa o tiro duplo aqui. Usa um tiro ali. Yes. É... Esse cara aqui mesmo que ele atire... É pouco provável que ele acerte. Tá. Você vem pegar isso aqui. Você recarrega. Atira. Podia até atirar direto. Porque aí ia recarregar de qualquer forma aqui, né? Mas pega isso aí. No próximo turno a gente... Abre isso. E eu não sei se vai ter que fugir pra algum lugar, né? Ou se é só realmente... Liberar a galera. Vazar. Três turnos ou menos. O negócio agora vai ser... Sai correndo. Igual doido. Ah, você não passa pra lá, né? Você também não tem muita... Muito ponto de ação, infelizmente. É peso pesado. Vamos ver aonde vai aparecer os inimigos. Não vou conseguir terminar em três turnos ou menos. A não ser que ignore os inimigos. É um inimigo só. Ah, dois. Quer dizer... Um bocado de gente, na real. Caramba, mano! Eu fiquei enrolando pra pegar aqui, ó. Se eu soubesse que já era... Eu ainda ia ter que voltar. Você tem granada de extinto, só. Entendi. Eu preciso voltar com todas as unidades lá? Provavelmente sim, né? Porque se não fosse o caso, eu correria com o... Aquela habilidade de esconder aqui. E o ruim é que essa galera aqui não me dá ponto de ação extra. Igual aos outros. Vai explodir! Vai explodir! Hashtag chateado que não vou conseguir o ponto de... O bônus de... De combate. Bônus de missão. Hashtag chateado. Por que você faz mais dano que as outras pessoas? 50% só de chance? Ah, porque esse aqui tá obstruído pela... Ah, você... Recupera um de ação. Ou seja, isso é de graça. Querendo chegar pra frente aqui. Mas não vai dar pra eu chegar lá em um turno. Vai que acerta, né? Tinha que ter... Não tinha que ter feito essa patrulha, não. Vai. Ainda mais que não deu trigger. Agora é nossa vez. Vamos lá. Granadinha. O jeito que mate todos e... Máximo de dano naquele cara de trás. Ele tá interrompido, certo? Ele está descontrolado. Corre? Ah, não consegue chegar nem a pau. Quer dizer, um turno ou menos. Será que ainda vai ter o zero turno? Ah, você pode correr na motosserra aqui, ó. E se for, tem a chance... De conseguir no próximo turno. Manda ver, Brutus! Nhe. Bora arrebentar! Hashtag chateado. Pergunta, se eu chegar só com uma pessoa... Não, eu realmente preciso chegar com todo mundo. Tem deslocamento. Oh well. Não consegui a missão... Não consegui concluir. Mas o benefício... O recompensa dessa missão era um item épico. Recompensa normal, então... Já tá valendo aí, com certeza. Deixa eu já preparar aqui minha planilha. Pra ver quais são os seus próximos... Que vou colocar aqui na fila. Então, item épico. Regulador da URI. 16, saúde e perícia passiva. Área de explosão. Eu perdi um item raro. Mas tudo bem. Eu queria ter terminado... Tipo... Pra fazer... Sei lá. Talvez um... Uma conquista de... Faça todas as missões. Sabe? Com um objetivo... Extra e tal. Mas é a vida. E a vida nem sempre é o que a gente deseja. Beleza. Abre tudo aí. Ferrolho. Pente estendido. Pente estendido é bom. Dois pentes estendidos. Legal. Ah... Eu vou só... Ué, eu tinha... Ah, eu tenho os dois... As duas tropas aqui. Como assim? Falta uma missão. Falta uma missão pra eu poder pegar essas pessoas? Eu, assim... Não vejo necessidade nenhuma da gente pegar novos personagens. Talvez... Talvez... Dá a pena... Vamos pegar, vai. Um dos três espaços disponíveis. Vamos pegar um de cada dos extras. Porque, pensando agora... Tem as missões extras, né? E essas... Ah... Olha... Item lendário, modificação de arma. Tá, então agora eu tenho suporte, peso pesado, batedor e outro peso pesado. Não precisava ter pegado o Hull, né? Porque eu tinha que ter um de cada... É... Na equipe aqui. Eu posso tirar você do meu grupo? Talvez eles sumam se eles morrerem, né? Alguma coisa assim. Não é que eu só posso ter mais um. E aí falta um sniper extra... E uma vanguarda extra. Apesar de que a gente tem dois vanguarda aqui já. É... Eu não sei se eu coloco... Se eu faço esse episódio contido... Eu vou... Eu achei que a gente ia ter duas missões em um episódio. Mas... É... Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Pra ficar... Uma missão por episódio sempre. E não pular, sabe? É... Depois alguém que estiver assistindo lá pra frente. E poder acompanhar pelos títulos. Pelas... Pelas numerações dos episódios aí. E aí, entre episódio, eu vou fazer essas... É... Esses equipamentos aqui. Chegarem nos lugares certos. Beleza, galera? Opa! Novo capacete, finalmente. Olha que da hora. Dois capacetes. Agora a gente tem um monte de capacete. Muito bom. D6. Saúde. Perícia passiva. Área de explosão. Recebe 25% de área de radiação e efeito de granada. Seria melhor... É... Você tá usando bastante granada, Cid. Bom. Pega esse aí. Só que eu não quero ficar mostrando o capacete, não. O Gabe tem capacete... Capacete... Ah, os outros são todos em uso. Uai. Capacete retro de onyx e regulador da URI. Quem tá usando esses? Ah, você, ó. Área de explosão, mais área... Área de ação e efeito de granada. É o mesmo do outro. E tem o mira avançada. Mais 10% de dano de acerto crítico. Enfim, vou analisar isso aqui, galera. Vou encerrar esse episódio por aqui. No episódio que vem a gente faz a missão. Número 6 aí da história na linha de fogo vai ser essa missão, beleza? Até a próxima, galera. Falou! Tchau, 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 tchau.